Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus! Passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Deus é aquele que faz a água sair da rocha. Quantas vezes no meio do deserto a gente até pensa que vai morrer de sede. A Bíblia nos diz que o povo de Israel teve sede no meio daquele deserto. E achando que iria perecer ali naquele lugar. Muitos deles até murmuravam. Mas a Bíblia vai nos falar que Moisés foi clamar a Deus, orou ao Senhor. E o Senhor direcionou, dizendo que era a rocha que iria dar de beber. Eu creio que em nome de Jesus, enquanto muitos estão murmurando. Enquanto muitos estão reclamando. Enquanto muitos estão indo contra o Senhor, indagando, questionando. Você está dobrando os joelhos aí neste lugar. E talvez só você e Deus saibam o tamanho da providência que você precisa. Talvez só você e Deus saibam o tamanho do deserto que você está enfrentando. Mas vai ser exatamente aí que a água sairá da rocha. Será exatamente aí que virá a providência de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que naquele dia, no meio do deserto, a rocha jorrou água para o povo beber. Eu quero profetizar que a rocha vai jorrar água. Eu quero profetizar que a providência vai chegar na tua casa. Eu quero profetizar que será dia de milagre na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Esse deserto aí não vai ser o lugar onde você vai perecer. Não, mas vai ser o lugar onde você vai provar do sobrenatural de Deus. A rocha vai jorrar água. A providência virá de onde todos menos imaginam. Mas vai chegar na palma da tua mão porque você serve a um Deus que é mais do que fiel. Se você crê nessa palavra, se você toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.